E aí galera Manda saia Tudo isso aqui é manda saia Aqui é uma, aqui é outra E a missa fica batida E já começou Chamizinho forte Ali outra em cima Aqui mais Tudo no cortiço Muitas A época que a gente bateu na caixa Agora tá um tempo frio Elas não saem muito não Mas tem bastante Lindo né Ali As tubunas ali ó Algumas tubunas Tudo no cortiço aqui A belezinha do mel gostoso Tantamando a saia como E aí E aí E aí